Chega aqui, chega aqui, vamos de pertinho. Verão, uma semana e beber hoje e um mês. Eu não vou matar de ver. Eu não vou matar de ver. Se não der certo na primeira, não der na segunda vez. O quê? Eu não vou matar de ver. Eu não vou matar de ver. Chupa essa manga. Vai beber hoje e um mês. O quê? Eu não vou matar de ver. Eu não vou matar de ver. Se não der certo na primeira, não der na segunda vez. O quê? Eu não vou matar de ver. Eu não vou matar de ver.